Professor Maurício é do Campus de Bragança do Instituto Federal, vai falar também aos alunos dentro de instantes nesta quarta-feira da educação aqui da Câmara Municipal. Quais são os pontos que vão ser abordados? Eu vou abordar aqui os cursos que nós oferecemos no Campus Bragança Paulista, uma escola pública e gratuita, a primeira a ofertar cursos de nível superior na região bragantina. Eu vou abordar sobre esses cursos de nível superior e os cursos de ensino médio, de nível médio que a gente tem no Campus Bragança Paulista. Quais são as principais características do Instituto Federal em relação às outras instituições? O Instituto Federal é uma escola basicamente para oferecer cursos de nível superior na área tecnológica e na área de licenciatura. E para oferecer cursos de ensino médio integrados com o ensino técnico ou o ensino técnico, após o aluno ter concluído o ensino médio, ele pode fazer um curso técnico. Outra característica do Instituto Federal, comparado com as outras escolas públicas, é a autonomia que o Instituto tem. O Instituto tem um orçamento próprio, não baseado em critérios políticos, baseado em número de alunos e no tipo do seu aluno. Se o aluno é de ensino médio, o governo destina uma certa verba. Se é de superior, destina uma verba diferente. Mas aí nós fazemos nossas próprias compras, licitações, nós decidimos os servidores que serão contratados, tudo dentro de limites. E essa autonomia leva a uma qualidade e uma agilidade que as escolas, em geral as escolas municipais, estaduais, não tem. Isso, essa autonomia, para mim, ela deveria ser desejada por toda a escola. Outro diferencial, os cursos técnicos integrados que nós temos para os alunos que terminam o nono ano e ingressam no ensino médio, eles têm período integral. Mais ou menos o que o Estado está começando a fazer, timidamente, mas está começando o que nós devemos louvar com as escolas estaduais de período integral. Nós temos já, desde o início do funcionamento do Instituto Federal, esses cursos técnicos integrados, onde o aluno faz o ensino médio e o ensino técnico juntos, e aula de manhã e à tarde com janela, para ele ter tempo de fazer alguma coisa. Boa conversa, então, com os alunos. Eu espero que seja, espero olhar para essas caras aqui e ver vários alunos lá em Bragança o ano que vem.